Olá! No vídeo de hoje a gente veio falar sobre jornal usado para forrar gaiola de calopsita e de outras aves. Eu sei que muita gente que segue aqui no canal tem outras aves, né? Tem periquitos, tem outras aves. Então a gente vai falar sobre isso. Eu recebo muito essa pergunta aqui no canal e os vídeos aqui do canal são feitos baseados nas perguntas de vocês, no que vocês estão querendo saber. Então se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram. Eu sempre estou dando várias dicas lá. Então segue a gente lá também. Então, será que você pode usar jornal para forrar a gaiola da sua calopsita? O que acontece, gente, é que o jornal tem chumbo na composição. Na tinta do jornal, de revista também, tem chumbo na composição. E o chumbo é tóxico se for ingerido. Então, o que acontece? Se a sua gaiola não tem aquela grade de proteção embaixo, você não pode forrar nem com jornal, nem com papel de revista. Porque tem o risco da sua calopsita bicar esse papel e acabar ingerindo pedaço desse jornal com tinta. Isso sim é tóxico, pode trazer vários problemas para a sua ave, inclusive de intoxicação, de paralisia, de um monte de coisa. Mas se a sua gaiola tem aquela grade que separa o fundo, então você forra embaixo e aqui fica a grade. Não tem problema. Você pode usar jornal, revista, qualquer papel que você quiser para forrar. O problema é a calopsita bicar esse papel de jornal, de revista e acabar ingerindo a tinta. Então, se tem a grade e a calopsita não consegue bicar, não tem problema nenhum. A tinta, pelo ar, ela não consegue fazer nenhum mal. Aqui em casa, na gaiola do Pitu, como vocês já viram, eu tenho a grade. A maioria das gaiolas tem essa grade que separa, então não tem problema. Se a sua gaiola não tem essa grade que separa, eu recomendo primeiro você trocar de gaiola. Mas se isso não for possível, forre apenas com papel branco, aquele papel branco sem tinta, porque aí não vai ter perigo se a sua calopsita bicar e acabar ingerindo algum pedaço. Agora, essa gaiola que não tem a proteção da grade, ela é ruim, porque a calopsita acaba pisando no próprio cocô. E isso é péssimo. Tem gente que fala, ai, minha calopsita tá comendo cocô, minha calopsita tá pisando no cocô, tem problema? Imagina que você vai cagar a sua casa inteira, vai ficar lá pisando? Vai ficar lá comendo cocô? Não vai, né, gente? Então é a mesma coisa, né, monja? É uma má prática que isso pra explicar, não existe. Então, gente, jornal, papel de revista, esses folhetos, tudo que tem tinta, só pode se for embaixo da grade. Se não tiver a grade que separa, se a sua calopsita bicar esse jornal, esse papel de revista, não pode deixar, porque isso é super perigoso. Essa é a grade que separa o fundo da gaiola. Então, vocês estão vendo aqui a grade, que é onde a calopsita vai pisar, lá embaixo fica o papel forrando, e é onde vai cair o cocô, vai cair a sujeira, tá vendo? O pôr branco das penas todinho ali, e isso vai separar, a sua calopsita não vai ficar pisando onde não deve. Então é isso, gente, enquanto o pituco se coça aqui, o pituco é de lua, vocês estão vendo, né, completamente temperamental. Um dia tá no vídeo coçando, outro dia tá dormindo, outro dia não quer gravar vídeo, cada dia é de um jeito. Enquanto ele se coça aqui, você já se inscreve aqui no nosso canal, segue a gente lá no Instagram, que sempre tem dicas lá. É isso, gente, obrigada por assistir. Toda quarta-feira tem vídeo novo, então você sempre volta aqui, mesmo se o YouTube não te avisar. Ah, eu sei que o pessoal que usa o aplicativo no celular, o YouTube tá avisando. Na hora que eu posto, o YouTube avisa, agora por e-mail parece que não tá chegando, não. Tá complicado, gente, o YouTube tá complicado. Mas é isso, gente, no final dá tudo certo. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.